Vê, teus olhos no espelho Por fora um herói Por dentro um ladrão Vê, só resta em você Nos poucos amigos Motivos em vão Viu, desacreditando No mundo queimado Por ser o que é Vai longe de teu pai Pensando e chorando Tua falta de fé Sai dessa revolta Pensa e volta Quebra os teus grilhões Deus tem vida plena Vale a pena retornar e ver Ver o amor antigo Abraço amigo A festa começar Pois arrependido Mais um filho Volta lá Sai dessa revolta Nem pensa e volta Nem sai volta Quebra os teus grilhões Deus tem vida plena Vale a pena retornar e ver Ver o amor antigo Ver o amor antigo Abraço amigo A festa começar Pois arrependido Pois arrependido Mais um filho Faz o amor antigo Amém